Então aqui a localização do santuário Katossa Aug, aqui perto do laboratório de Akkala, a gente vai descer um pouquinho, tem um estábulo aqui que é o do leste de Akkala, ele fica bem em frente, sem ir embora lá. Esse aqui é um golfe né, é, foi muito forte, acho que essa força aqui não vai dar, vai vai vai, foi, beleza. Eu saí antes e aí a bola, se vocês acreditam, putz. Vamos ver se foi muito forte, não, 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 deu certinho. Foi, beleza. E aí, com isso galera, a gente conclui aí mais um santuário com sucesso, beleza. Beza? Tchau, tchau.